Erivaldo Diniz de Brito assumiu o cargo no último dia 22, no lugar do professor Luiz Hernandes Silva, que retorna ao campus de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Com 15 anos na instituição, o economista foi professor, tesoureiro e até o mês de abril deste ano, ocupou o cargo de assessor administrativo do seu UJIUBRA. Atualmente está integrando o Comitê Gestor de Crise. Conheço todas as pessoas, conheço cada uma das pessoas que aqui estão e os próprios funcionários, professores, coordenadores conhecem o nosso jeito de trabalhar, a nossa forma de trabalhar. Isso só vem a facilitar e dar credibilidade. Uma das grandes vantagens do professor Erivaldo aqui em Xiparnaia é que conhece a realidade. Ele é praticamente filho da Terra, veio para cá muito jovem e mais precisamente com a UBRA já está aqui há 15 anos. Então ele conhece o campus, conhece a população, conhece os empresários, conhece os meios de comunicação, conhece os nossos alunos. Resumindo, ele está contextualizado, diferente de muitas vezes, com uma pessoa de fora, muitas vezes com um normal bastante grande, mas nem sempre conhece a realidade. O novo diretor-geral destacou que a UBRA nos últimos anos havia perdido seu foco, investindo em outras áreas como esporte, canal de televisão, hospitais, entre outros. A nova administração parte de um processo de reestruturação. Essa dificuldade que a UBRA passa, que graças a Deus já está sendo sanada, ela não é acadêmica. Dentro do contexto da educação, dentro do contexto de ensino, nós continuamos cada vez mais implantando a nossa qualidade, os nossos objetivos. A nossa extensão está cada vez mais forte com a comunidade. O problema nosso foi administrativo. Ontem mesmo, o professor retornou a Canoas, no Rio Grande do Sul, onde dará continuidade a seu trabalho no Comitê Gestor de Crise da instituição. Ele deve retornar dentro de 15 dias para ocupar em definitivo seu novo cargo.